Olha a atitude desses moradores do Residencial Quadro Norte Esperando, esperando que a Prefeitura viesse a desentupir um bueiro Eles tomaram a atitude e hoje limparam A quantidade de lixo, o cheiro forte Os mosquitos da dengue, que nem o vizinho acaba de falar Estava tomando conta, porque esse bueiro estava cheio de entulho e ficava com água parada Mais uma vez o Quadro Norte só tem jeito pela atitude dos moradores